E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Kalf Dirty, Finest Hour. Vamos aí a quarta parte da série. Natal. Cara, esse Kalf Dirty, ele ficou com uma história sensacional, mano. O cara mandaram muito bem nesse game. Esse aqui é um game que o cara interage, mano. O cara interage com cada um dos personagens. O cara, a história de cada um ficou muito boa, mano. Bem explicada. E cada um tem um papel muito importante no jogo. É um game de vários heróis, mano. Não é só um. Somente um, que nem tipo o Medal of Honor. Plataul leader, Raven aqui. Nos carros estão em posição. Eu tenho 10 minutos para montar as rockets. Olhe! Segure posições até... STUKA! STUKA! Incoming! Nós estamos escutados! Revan, não podemos esperar! Pegue seus rockets em posição agora! Nós vamos cuidar desses bombas! Tirei que acertámonos! Acertei... Toma! Toma! Tome! Tacei o negócio aqui, mano. Aí. Caiu em cima de mim essa porra. Não vejo nada, mano. Ah, não pega, mano. Tá louco. Aí. Aí, toma. Tá louco. Os aliados tão fumaciando. Vamos lá. Marece aqui. Marece aqui. Marece aqui. Um, três, dois, um, vai! Fragmento! Estou em frente! Porra, meu! Paro de me empurrar, mano! Olha ali, cara! Fragmento! Um, dois, três, dois, dois! Segura, vamos, vamos! Fragmento! Fragmento! Tchau, homem. Tchau, homem. Aliado, quase deu um tiro. Boa. Boa. To numa lomba aqui, mano. Tchau. 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 meu Deus cara deu um tiro de canhão aqui o cara tá vivo mano só forçado mano que jeito porra tá doido é hora de reparar o tanque eu não posso entrar no campo até que alguém levou eles do veículo, desmaiçado esse bairro está escravo com os alemães, precisamos tirar ele Ok, aqui trava o jogo por um. Acho que eu tenho que subir nessa escada. Ok, vamos lá. 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 Aí sim, era só pra eliminar os bazuqueiros. Aí sim, mano. Vamos lá. Olha aí, olha aí. Oh, os caras não atiram, mano. Os caras brigando com um tanque em campo aberto, mano. É muita loucura. É muita loucura. Vamos lá. 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 O que é isso? Isso se mata O que é isso? 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Preciso de um rifle. Vamos ao passo. 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 Vamos ao passo.